Prefeito Lice Smael é o aval para a reforma da Praça Amabile Giroudo, no cruzamento das avenidas Luiz Teixeira Mendes e Humaitá, na Zona 4. O projeto apresentado pela Secretaria de Urbanismo e Habitação ao gabinete na semana passada prevê uma pista de skate, um espaço infantil e uma área de conveniência para a comunidade, um espaço de 1.272 m². Atualmente, pelo menos duas grandes reformas de praça estão sendo realizadas e estão atrasadas. Na Praça do Ivaí, que tem pouco mais de 22% de obra entregue e cujo prazo de execução era de oito meses, findados em agosto. E também na Praça Napoleão Moreira da Silva, cujo prazo era igual, 240 dias, e acabou em julho. As obras, entretanto, pela marcação da transparência do município, não chegam sequer à metade. E daí eu pergunto para o Ângelo Rigon, diante do atraso das últimas obras, é tempo de se fazer mais? Isso é uma coisa que eu também me pergunto. Você tem um monte de praça, inclusive umas que foram estragadas, que pertenciam, vão ser estragadas, porque deixam de ser originais, deixam de ser parte do patrimônio histórico, para ser parte de gente dessa administração. Se você não termina isso, como é que você vai começar outra? Você tem vários... E a Prefeitura reclama, o próprio secretário, o prefeito reclamou que o cara quer reajuste porque não concorda. Tá, funciona assim, mas então por que vai fazer mais? Porque não faz como a gente aprende na escola, não passa de cada vez. E é assim que funciona, é assim que você tem que atender a comunidade. E me parece, de novo, volta aos buracos. Me parece que agora voltou, tá chovendo um pouquinho, a gente vai sentir isso na pele a partir de agora. Porque tem lugares, havia muita reclamação, e é bom que se deixe isso justo para a Prefeitura, que é da área lá onde eu moro, na Vila Operária. É entre a praça... Praça Regente Feijão. Não, é entre a praça Senador... Senador Labilon de Sousa Naves. Sousa Naves e a Rocha Pombo. Ali havia muita reclamação sobre a qualidade do asfalto. E a Prefeitura agora está recapeando, está fazendo serviço. Mas tem que fazer isso em todas as avenidas e ruas que precisam. Vai começar outra agora? Não, espera. É assim que funciona. E mesmo porque sai muito caro. E é ruim, é isso que impacta o Baninho Aécio. Espera aí, eu estou com um buraco aqui na frente da minha casa e a Prefeitura vai revitalizar outra praça? E essa, se não me engano, é aquela da série da confluência ali, fica de fronte a um restaurante, né? Imaginou o barulho que vai ser? Sei lá, eu acho que não é um bom local pra uma pista de skate, não. Pô, Angelo, é que a gente discute aqui o problema de gestão da Prefeitura. Talvez o excesso de secretarias atrapalhe um pouco essa coordenação geral, se bem que dizem que é um coordenador muito forte lá, né? Então, eu não sei como está a cabeça dele ou como é que está a gestão da Prefeitura, mas uma coisa de cada vez, desde que se fosse concluída, daria menos desgaste à Prefeitura. E seria melhor para os maringrenses. Por outro lado, uma praça com pista de skate, eu acho legal. Porque, pelo menos, tem um atrativo pra juventude, pras crianças, é uma coisa. Agora, virou esporte olímpico também, né? O skate também vai ser disputado em Olimpíadas. Então, eu acho bem legal, pelo menos, o projeto. Agora, vejamos a conclusão. Com respeito a Napoleão Moreira da Silva, só para cutucar o Ângelo aqui, e a banca do Gaúcho? Saiu fora, será que ela volta? Então, era tradicional ali. É, mas ela não estava no projeto. Se a Prefeitura voltasse e privilegiasse o projeto original, né? Mas acontece que nesse meio-campo veio o Adriano Valentes e mexeu um pouquinho na praça. Aí depois, se não me engano, na gestão do Saíde Ferreira, é que foi colocada, na primeira gestão dele, foi colocada a banca do Gaúcho. Mas em Maringá, tem tudo hoje. Todo mundo sabe aqui, não existe uma banca de jornal e revista, porque não existe uma jornal e revista. Não tem uma banca do Gaúcho ali, acabou. Você vende de tudo, mas mesmo. E a Raposo Tavares também, se mexer na Raposo Tavares também, que essa administração, acho que é a única que não mexeu na Raposo Tavares, que é a mais central de Maringá, ela tem duas bancas ali, né? Uma é sorveteria e outra coisa, tradicionais, que foram trazidas da antiga rodoviária. E daí, quem feia uma cidade, inclusive aquela da esquina, ela aumentou de tamanho. Não pode mexer na Raposo Tavares, senão não vai ter a manifestação dos gritos, dos excluídos. Isso, me desculpa, mas tudo isso por conta da derrubada da rodoviária. O pessoal que estava lá dentro, saiu para fora. Aí o cara que vai vendir o sorvete numa barraquinha desse tamanho, hoje está com uma barraca dessa. O Celestino, a gente vê o atraso na Ivaí, a gente vê o atraso na Napoleão, né? A antiga praça da casinha do Papai Noel. Praça Regente Feijó, é a mais atrasada de Maringá. Então, a gente vê. E daí, a gente às vezes discute, poxa, a empresa vai lá, contrata. E o que eu vejo de padrão, pelo menos nessas duas praças, é que a execução é de 240 dias, oito meses. Será que não era de começar a rever esses prazos? Porque, assim, a ponto de estar 22% depois de oito meses, me parece um prazo absurdo que está sendo imposto. Daí, cria-se uma expectativa de entrega e a empresa não consegue entregar em tempo hábil e tem que ficar pedindo aditivo. Não seria mais prudente você fazer, ou senão isso vai atrasar do mesmo jeito? Qual que é uma solução plausível pra isso? É, parece que Maringá é o centro das empresas que querem aditivos, né? Alguma coisa acontece na licitação de Maringá? Eu não sei se alguém aqui tem informação de outras cidades, por exemplo, Londrina, se tem problema com licitação de praças, licitação de empresas que fazem asfalto, como fez aí da Tiradentes, que teve que... Se tivesse que fazer de novo, seria maravilhoso, porque fizeram tampa-buraco aí em algumas partes, o asfalto está deteriorando. Então, alguma coisa está acontecendo no setor de licitação da Prefeitura, né? Alguém ali não está encaminhando as empresas adequadamente. Eu sei que todas as empresas têm o direito de participar de licitação, mas nem todas precisam ganhar. Então, eu acho que precisa fazer uma seleção, algum mecanismo, né? O Legislativo tem que criar um mecanismo que dê autonomia para o processo licitatório da Prefeitura investigar essas empresas, que não é possível. Todas as empresas que vêm aqui para Maringá é para fazer coisa errada, fazer coisa mal feita. Alguma coisa está errada, né? O paraíso das licitações erradas em Maringá, algo está errado nisso daí. E não vejo nenhum vereador falando a respeito. Por exemplo, estamos cobrando aqui toda semana, Praça Regente Feijó. Faz quase um ano que está parado lá. E aí? Vai chegar o verão e os moradores da Zona 3, que agora não é mais Vila Operária, é Zona 3, né? Porque os construtores querem isso. E daí? Não vão ter a piscina para usar, a piscina coberta, promessa de campanha de 2016. Olha só! Tem quadra de fecha de bocha. Nenhum vereador fala a respeito. Incrível isso. A Vila Operária, mais uma vez, sem vereador. Ô, professor Itamar, na mesma praça, no mesmo banco, o Peronomúcio? Você lembra? Você não lembra dessa música quando ela fazia sucesso, rapaz? Você não lembra? Bom, eu acho que o problema está na gestão, né? Sei lá, se você contrata as coisas e as coisas não funcionam, é que você contrata mal. Tudo que eu compro, eu recebo a mercadoria. Eu não compro mercadoria e ela fica de fecha de ser entregue. Então, eu tenho, digamos, um padrão de observação, de raio-x, né? Quando eu vou adquirir alguma coisa. E por isso eu compro e recebo. Quando eu compro um carro, eu recebo o carro. Então, todas as coisas que eu faço nos meus negócios particulares vingam. Eu tenho um mínimo de decência ou raio-x para olhar as pessoas que são capazes de entregar ou não. Mas aí, Maringá é a farra do boi, né? Então, eu não posso culpar uma empresa. Porque a empresa, ela só deixa de entregar porque ela sabe que o município é mole, que o município é companheiro, que o prefeito é amigo. Do contrário, ela não faria isso. Então, assim, o problema está na gestão. Já que os maringaenses não quiseram mudar o gestor, vão ter que aturar o prefeito que contrata tudo errado e as obras não saem. E obra atrasada tem custo financeiro que sai do bolso do contribuinte. Mas, para quem vai comprar bebedouro de 39 mil reais, que é pagar um pouquinho a mais para a pracinha. É isso, Vitor. Eduardo Lanza, falta de tato da administração, falta de tato das empreiteiras, das construtoras, enfim, das empresas que venceram, ou seria isso talvez... O que foi isso? Ou seria isso talvez um problema do modelo que se tem hoje para essas licitações? Olha, Vitor, um pouco de tudo, eu diria para você. É falta de tato da prefeitura que não olha para os bairros, só olha para o centro e olha muito mal para o centro de Maringá. É falta de zelo dessas empresas que disputam licitação e não fazer um serviço que preste, só querendo fazer um serviço mais barato e levar dinheiro do contribuinte maringaense. E também uma falha do modelo, porque o modelo em si do mais barato, ok, concordo, porém ele não dá a garantia de que seja um produto de qualidade essa entrega para o cidadão maringaense. E cabe à prefeitura fiscalizar, principalmente com o seguro anticorrupção que tem no município de Maringá e também com toda a gestão de compliance, que essa gestão polícia esmaia de esteia aqui em Maringá para poder fazer. E eu falo para você, Vitor, se isso é compliance, está de parabéns, nota zero. Só não quero defender o compliance, não, mas não sei se vocês dão conta de tudo ou se tudo chega ao conhecimento deles. Mas dizer que não é só, a preocupação não é só com o centro. Acabei de passar pela Brasil com a Paraná, dá a impressão de uma cidade abandonada, sabe? Suja, feia. O Rigo é mais ninguém enganada. É. Não, calma, eslogos de campanha você escolhe depois lá. E outra coisa, em plena Avenida Brasil, o principal Avenida da cidade, um bingo funcionando, terças, quintas e sábados. E o dono do local pegando o microfone e descendo na leia do prefeito e no irmão do prefeito é candidato a deputado e ninguém faz nada. Não é por causa de xingar, mano. É porque está sorteando dinheiro vivo, tornando o centro da cidade. Acho que não tem periferia hoje, rua de periferia hoje em Maringá, que seja igual ao que está lá. Que tem uma portinha onde os caras sorteiam dinheiro para velho, para aposentado.